Agora que a gente expulsou o Spinosauro aqui da carcaça dele, eu acho que ele vai ficar bolado da hora. O que que tu acha? Olha, eu acho que ele só tá reunindo energia ali pra vir atacar a gente de novo, hein? Provavelmente, ele tá ali, ó, em posição de bot, ele ficou bolado, porque a gente veio aqui e expulsou ele. Eu vou ameaçar, só pra zoar. Ele tá dando uma volta, velho. Será que ele vai vir mesmo? Não faça isso! Lembrando, galera, que a gente tá aqui no SASE, então caso você queira entrar, tá na descrição. Eu acho que eu acabei de escutar, escutou alguma coisa aqui da hora? Foi um Ava Ceratops. Foi um Ava? Eu achei que era um halo, velho, sério. Eu até parei de falar aqui, porque eu achei que ia vir um bonde do halo. Oh, o cara aqui, o cara aqui. Que isso? Oh, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Que isso? Ele, nossa, ele veio enquanto tava de costas, velho. Ui. Morde ele. Toma. Ah, ele tá expulsou. Ah, não, vamos sair, não. Ah, não. Acho que ia sair. Toma. Um bonde. Nossa, 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 nossa. Cuidado aí da hora, deixa que... Tô atrás dele. Mordida dupla. Aí, dei mordida dupla nele. Uai. Faz ele sangrar. Fica em volta, só corre, não precisa ir muito pra cima. Ameaça. Nossa, agora ele vem pra cima da gente. Opa, que isso? Tô indo aí, tô indo aí. Já? Bicho, brudou em vindo. Tô indo aí. Consegui morder. Isso, vai, passa, passa, passa. Morde. Morde da dupla de novo. Caraca, galera. Bom. Ele tá tentando. Grudei. Nossa. Matamos. Boa, boa. Grito da vitória. Pra adertar a ilha. Que eu não deveria ter feito, porque eu tô com 3 de sangramento. Que burro. Dá zero pra ele. Tô na tela 4 aqui. Caraca, então deita. Sério. E ele veio com tudo ainda. Tava nervoso. Eu tô pegando de surpresa. Exatamente. Eu tô pegando de surpresa. Enquanto eu tava de costa falando do bando delossauro. O cara veio com tudo na gente. Ô, ninja esse espírito. Ele quase conseguiu, velho. Tu tá tela 4 e eu tô tela 2, mais ou menos. Tela vindo pra 3. E a nós dois aí. É. Misericórdia, que loucura. Isso aí. Ó o Maia ali, ó. Eu sabia que tinha escutado o barulho, velho. Eu sabia. Sabia. E eu pensando que era a Ava. É, era o Maiazinho. Mandar amizade pra ele. Isso aí. Vai embora, Maia. Ó. Ó. Mandou uma saudação pra gente. Também a gente livrou agora esse lago do espinossauro, né? É pra tomar água tranquila agora. Aquele Maia-sauro não para de gritar, velho. Faz meia hora que ele tá gritando ali da hora. O ruim é que ele tá chamando atenção de outros carnivros, né? É. Eu acho que ele tá tentando chamar atenção mesmo. Isso é fato. Ah, vai se pagar por isso! Ali, ó. Opa. Chegou ali um outro Maia. Como é que tu tá da tua tela aí? Tá na 3 aqui agora. Eu tô tela 2, hein? Eu fui pra... Cara, eu fui pra tela... Quer dizer, eu fui pra tela 4 e tô com 2 de sangramento. Basicamente isso. Também tô com 2 aqui. Tá com 2? Beleza. E o Maia não para de dançar lá. Gostou. Ele tá reunindo a galera. Vai vir uma manada, provavelmente. Ah, não, da hora. Eu não tenho certeza se eu enxerguei, mas eu acho que eles botaram um ninho ali. What? What the fuck? Que esperto da gente. Mas eu não sei se é. É, eu vi meio que ele fazendo, sabe, aquela cafungada na terra. Aquela maciada. Aquela maciada. Mas eu não sei se é verdade. Não sei se é ninho, na verdade. Ele poderia estar só usando faro, sabe? Estão zoando um ao outro ali. Mas enfim, vamos se curar aqui. Tentar devorar essa carcaça do para que, a propósito, nem começou a entrar em putrefação. Ainda tá completo aqui. É do espirinho. Nossa, ele vai ficar aqui pra sempre, eu acho. Sério mesmo. Vai ficar umas quatro noites, no mínimo. Olha só, da hora. Realmente eles fizeram um ninho. Tô vendo daqui agora. Isso. Eu não acredito. E o Maia tá defendendo. Olha a atitude monstra do Maia. Me encarando. Eu não te dou essa desconfiança não, hein, meu amor. Aí, eu vou te deitar na porrada. Manda amizade. Calma, Maia. Amigo, eu só vim aqui pra dar uma olhada no ninho de vocês pra eu capturar depois. Brincadeira. Como é que tá aí? Tu já conseguiu se curar ali? A gota pelo menos subiu. A minha fome tá abaixando. Sumiu ou subiu? Sumiu. Tá, beleza. Eu vou tomar água aqui do lado dele só pra zoar. Olha, ele não gostou. Ele não tá gostando. Mas ele tá dançando ali, ó. Mandar outra amizade. Tá, vou embora. Eita, nossa. Essa galera cabeça quente, né? Tá, meu atrás tu aí. Ó. O cara manda amizade. Eu só não ataco ele porque a gente tem duas carcaças. Eu não quero ter três. Então a gente vai voltar aqui. Olha a audácia. Eu quero ver me dar a cabeçada da hora. Tu viu isso? Eu vi ali. Vou beber um pouquinho de água aqui. Beleza. Vou comer a carcaça do pára aqui enquanto isso. Você é até amigável com os Maia aqui. Pode. Bota amigável. Mas até que tá tranquilo aqui, né? Embora os Maia-Sauros ali tão gritando praticamente toda hora, a gente não escutou nenhum outro grito de carnívoro, nada. Então tá suave. É, mas tem que tomar cuidado. Sim. Vou devorar aqui, ó. Ó, já tá entrando decomposição a carcaça do pára. Eu sugiro tu comer ela logo aí. Já vai acabar. Tá abriscando a do espino aqui. Não, vamos acabar com a do pára primeiro que é melhor. Se não a do espino aqui vai durar bastante aí. Quer dizer, não vai fazer diferença, né? Porque a gente vai ter que eliminar as duas. Mas eu acho que é melhor terminar com essa do pára que a gente caçou. Quer dizer, caçou não, né? A gente furtou primeiro. Ladrão! Já se passou aqui uma noite inteira. Aquela carcaça do parasauro foi muito rápido. Não durou tanto ali e já acabou. E a do espino que demorou um pouquinho mais. Mas, pelo menos, a gente tá aqui já agora 100%. Curado. Tô vindo o pára que você falou só aqui pro lado. E da hora, o que que tu acha da gente ir pra Montanha do Strike? Pode falar. Eu acho que é uma boa oportunidade pra gente tá caçando alguns herbívoros. É, geralmente eles se localizam mais ou menos nesse território da Montanha do Strike. E também lá naquele Lago dos Gêmeos, sabe? Também tem. A gente tem que tomar cuidado com os Apex lá também, né? É, isso é verdade. Mas como a gente tá mais perto da Montanha do Strike, vale mais a pena a gente ir pra ela do que dar uma migrada de 10 quilômetros. Eu concordo. Usa o faro e vê se tem alguma pegada de herbívoro que a gente já caça agora. Tudo bem que a gente já tá 100%, né? Praticamente. Deve estar uns 90%. Mas é bom a gente já ir procurando alguma outra presa. E olha os Maia gritando ainda, tão lá. E acredito que os Maia... Olha o galho ali passando. Acredito que os Maia fizeram um filhote, velho. Filhotinho. Loucão, velho. Fizeram um ninho do lado da gente. Sem medo nenhum. E ainda com o filhote. Corajoso ele. Corajoso. É respeito total aí. Pode botar, ó. Respeito total pelos Maia. E ainda tentou expulsar a gente, né? Tu viu aquela hora que eu fui pra cima lá pra dar uma olhada? Que teste. Os herbívoros tão muito abusados. Sim. Me dá amizade porque é galimimo trollador. Galimimo trollador a gente tem respeito aqui. É um crossover. É um crossover. Só que esse aí tá mais calmo. É pacífico. Tá, vamos seguindo reto. Na verdade eu acho que não é por aqui não. Me perdi. É, daqui vamos de contra o paredão. É. Mas eu acho que tem uma subida. Deve ter uma subida pra cá da hora. Seis horas e meia depois. Eu acho que ele tá perto da hora. Tá bem aqui que eu escutei. Opa, olha só. Escutou? Aqui pra cima eu acho. Eu acho que é. Ó, de novo. Vou dar amizade. Tô vendo ele. Aê. Caraca, tem um giga lotossona que vem. Que isso? É adulto? Será que ele é completamente adulto? Ô, tá em posição do e-bot. Vou dar amizade de novo. Amigo. Amigo. Aí, ó. Ó, tá correndo. Ué. Ah, mandou. Caraca. Eu já taquei uma mordida no cara, velho. Esse aí é louco, hein? Correr pra cima de dois. Né? Mandei amizade aqui. Sorte que eu errei. Sério. Que susto que eu tomei. Achei que ele ia atacar. Ai, que susto. Que susto. Não confia muito, né? Já viu como é que ele é. Eu já tô aqui do lado. Qualquer coisa eu grudo nele. Beleza. Vamos ver. Vamos dar mais uma amizade. Ó, mandou amizade. Caraca, agora a gente tá com um trio, velho. Mais um irmão aí pra família. Quer dizer, não sabemos se ele é muito parceiro. Mas eu acho que sim. Senão ele teria atacado loucamente e já era. Aí. E já estamos quase chegando agora aqui na montanha dos Trikes. Que, na verdade, a gente tava mais longe do que eu imaginei. Tanto que tá de noite até agora. Eu achei que tava perto, mas não. O Vigiga já tá ameaçando, velho. Viu alguma coisa, será? Ô, o bicho tá nervoso aqui. Tá loucão. Vamos correr junto. É ele? Eu não sei qual é tu. A gente devia ter habilitado o nome antes, né? Mas tudo bem, agora eu já fui. Tô aqui por último. Eu sou o brancão que brilha nos furos. Sim, sim. Tô vendo. É legal que a gente é tudo branco. Tipo, é um farol, basicamente. Tá, chegamos aqui. Tocando terror ainda. O outro já tá ameaçando. Tomar uma agulha. Tudo bem que eu tomei água no panto, né? E a gente pegou também o avaceratops, mas... Isso não é comida pra gente. Dá pra encher nada. Ô, é uma fêmea! O que é isso? Caraca, velho. Descobrimos que o cara é fêmea. Também, né? De noite não vai ver nada. Vou ficar deitado. Agora que é um pai. Eu não. É tu aí. Deu não. Aqui, ó. Vou embora, valeu. Comprar um cigarro ali. Adeus! É tu que é o pai aí, velho. Enche o ninho, tá? Nem vou encher porque... Vou deixar pro pai fazer isso. Vou encher aqui. Enche aí, então. Ganhei na loteria. E o cara destruiu, velho. Pra que destruir? Na moral, velho. Não gostou, não gostou. Destruiu o ninho. Destruiu o ninho, não gostou. Vou atacar essa fêmea. Manda amizade, cara. Manda amizade. Para, velho. Pra acertar, velho. O cara vai querer atacar a gente. Coitado. Você é maluco? É tão viajando? Não, velho. Fica do lado aqui. Vamos expulsar essa fêmea do nosso grupo? E o legal que a gente... Não. Sabe qual é o mais legal? A gente chegou aqui e aparentemente não tem ninguém. Só tem nós. E eu achando que a tá cheia de bicho. Eu acho que todo mundo foi embora aqui da gritaria que a gente fez ali subindo. Não duvido. É, mas geralmente é uma manada que tem aqui. Ó, não tem nada. Geralmente eles botam o ninho também, o strike e tal. Olha, tem um Orodromeus ali do lado. Nossa, que perigo. Orodromeus. Três gigas gigantes contra o Orodromeus. Será que ele vai conseguir derrotar a gente? Vou atacar ele, hein? Pega ele, pega ele. Cercando o Orodromeus. Volta aqui. Grito da vitória porque a gente derrotou um monstro poderoso. Tá atacando o super Orodromeus. Super Orodromeus. Mas bom, pessoal, ele vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Muito obrigado por terem assistido. E não se esqueça, claro, de passar no canal do Daora. Que eu agradeço mais uma vez por participar aqui do vídeo. Muito obrigado. Valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto. E é isso aí. Vou deixar o link dele na descrição e também no tópico fixo. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Lembrando que a gente tá aqui no SAS. Caso você queira entrar no SAS, é só seguir o que diz na descrição. Beleza? Que tá tudo lá. Valeu. E fui. O outro ainda é embora agora. Vambora. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás. Tchau. 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 Tchau.